Olá galera, bom dia. Estamos aí eu e minha filha Suelen, estamos saindo para o Clube de Pesca Rancho Fundo. Agora são 5 horas e 6 minutos, 5 horas praticamente. E vamos lá, vamos em busca das rainhas aí. Tem muitas lá, bastante rainhas grandes lá e a minha parceirinha de pesca está sempre junto aí. Valeu galera, beleza? Até mais nos próximos vídeos aí. Aí, chegamos aqui no Clube de Pesca Rancho Fundo. Vou andar um pouquinho com o carro aqui para mostrar o lago aqui. O lago tem várias casinhas aqui. Aí pessoal, chegamos. É um lago que tem a profundidade de 10, 12 metros aí. Então as carpas ficam bem ativas aí. Beleza? Aí galera, mais uma carpa no roxo fundo. Na massa. É um lago que tem a diferença. Aí pessoal, hoje estamos aqui com o colega Sidney, pescando as carpas cabeçudas aqui no Clube de Pesca Rancho Fundo, parceiro que chegou para pescar do lado aqui, e estamos olhando as carpas, ele já pegou algumas aí, eu estou tirando outra aqui e vamos que vamos, o dia promete hoje. É uma capa grande não, não sei lá, é um rajadinho aqui. Não, não sei lá, não sei lá. Olha aí, pegou um lugar que eu fui... Vamos lá. Não, não, não. Não, 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 não. É uma caipa saudável, foi fisgada poucas vezes, ela briga, briga muito. Aí, Sidney, vem do lado, vamos tirar uma foto aqui, tira a foto lá, isso aí, Sidney, vamos que vamos, um quilombo que o dia promete, vai ter muita carpa ainda, vai dar pra vida. Aí, pessoal, mais uma rainha aí no cubo de pesca rancho fundo. Galera, mais uma carpa no rancho fundo, na massa. É isso aí, galera, hoje a pescaria sendo feita nas massas biguá, resultado muito bom da massa. Uau! Uau! Bem pertinho aqui. E aí pessoal, a carpa pega aqui na massa biguá, porém está só com um pouquinho de atrativo o pó de sorvete, só para dar cor nela, mas o resultado é a massa, é a massa que é muito boa, tá? Beleza galera? Que carpa linda! Vamos mandar para a vida que lugar de peixe esportivo é na água. Bem que pertinho Felipe, bem que pertinho. O que é bom? Não! Não! Ah, lá caí aí! Ô Marcos, quer passar para salvar para mim por favor? Ei! Bateu com três metros por favor essa capa aqui cara! E olha que foi secada até aqui! Tá bom? Cara! Sai do fono hein! Sai do fono! Sai do fono! Sai do fono! Você manda aqui? Sim! Ai meu Deus! Eu vi uma cadeira cara! Ah não essa aqui não está com três metros! Tem um para mais fazer o que falta aqui! Com a cu né? Uhum! Nós temos aqui! Ah! 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 Ah, ah! 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 Você viu que show que ela fez? Eu não gravei aquela parte. Filma lá. Olha a outra boa ainda. Deixa que depois a gente pegue. Que show. Pena que ela estava falando. Vamos ver se ela faz de novo. Vai. Fez. Ficou bonita. Espera, vou tirar foto bem na hora. Fui para baixo. Não vai brigar, né? Brigou? Está tirando foto? Estou tirando foto enquanto estou filmando. Que show. Show das rainhas. Olha... Tcham. E aí, Marcos, tá contigo, bro. Uau, cara, que carpa achou, mano. Olha, sanguinha, sanguinha. Vou ir pegar a partida. Quer pegar a balança pra perder ou não? Nossa, como é gorda? É gorda. Uau. Aí, rapaziada. Tá filmando, filho? Aí, pessoal. A linda rainha do rancho-fundo. E pertinho, filho. Aí, ó. Põe aqui na boca dela. Uau, show. Vamos pra próxima. Vamos mandar pra vida que tem mais. Vamos aqui, talvez o seguinte que estamos causando. Vamos tomar essa parte que tem só. Carinha, você assustou, filho? Deixa eu forçar um pouquinho. Eita, bichinho, né? Cara, olha que linda. Essa é maior que a outra, só que dá todo gorda, né? Olha, mais comprida. Tá, mãe? Tá pegando os laterais. Olha que carpa sadia, assim, meu. Totalmente sadia, ó. Olha o tamanho, cara. Já tira foto. Pronto. Já tira foto? Esperando? Eita! Se atrapalhou, eu aposto o rato. Que massa, né? Rapaz, não te canto. Ah! O que foi? O que foi? Ajeita, que massa. Não, ajeita. Ajeita e as camisetas. Ajeita. Ajeita, o rocão é super emocionante. O que é? Não tá? Tem que ir com bagunça aquela coisa. Estou tirando de lado. Só levar um tapetinho para mim, por favor. Não, essas pequenas são bichos. Estava filmando aqui? Estou treinando, estou treinando. Estava na rede de borboleta aqui. Olha o tamanho ali. Já peguei só uma. O cara pegou umas duas. Não, é que esse nó eu faço e eu uso um milhão de transcaria. Só que eu uso a linha encerada, né? É, só que eu estava usando... Fazer ela subir bonitinha. Mono mesmo. Peguei uma manha para fazer ela subir ali. Está filmando? Um, é que eu vou fazer. A gente edita os vídeos lá e posta tudo lá. Ou posta tudo assim mesmo, Guilherme. Melhor editar. O legal da pescaria é a conversa. Não sai trolagem. Não dá para chegar nada. Não, ela subiu, afundou aqui no... É engraçado, né? Não deu cinco minutos, cara. Parece que ela estava ali esperando já. Olha, olha, tem um monte de borboleta por causa da massa. Que a massa fica ali espalhando. Olha, está com a borradinha aqui da sua filha. Ameaçou que ele aí... parou. É, os caras estavam falando. Não, a coica para faltar é mamar o papai e o buraco. Ah, a boquinha, a boquinha falhada. Olha ali, olha. Ai. Porra, está no sexto. Ah, mas tem cheiro ainda. Olha. Se quiser abaixar para mim, por favor. Os alzinhos laterais. Já foi pegar várias vezes. Ah, olha. Ah, olha. Uau. Cara, vai para a cabeçudona, cara. Vai lá, filha. Viu? Um, dois, dois. techarias e cara. Vamos lá, tá? Feliz? ını richtige para ficar. Embr sehr,selvesca. acht. Un o hes rotate. Plus, seis, umoop 업 Sequence. Tip, seis, como é. Vamos, ne? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. -es. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto